Vai chegando o mês de agosto, eu sinto um grande desgosto que deste peito não sai. Minha alma soluça e chora, quando o mundo comemora o lindo dia de espada. A mês de tanta ternura, sinto o sabor da amargura apertar meu coração. Sei que todos ignoram, mas vou contar minha história dizendo toda razão. Meu velho pai, soldado mexicano, na base aérea lá da nossa terra. Dois meses antes do meu nascimento, foi convocado pra lutar na guerra. E numa luz eu valentei, soldado, tomou ferido e não voltou jamais. Correndo antes que eu viesse ao mundo, nem cheguei ver o rosto do meu pai. A minha infância foi triste e vazia, sem ter um velho pra me amparar. Na longa estrada desta pobre vida, eu me fiz homem, construí meu lar. Desenvolvido pra alegrar os meus dias, porém a sorte não me concedeu. Estou chegando no final da vida, e este filho ainda não nasceu. Dia dos pais, o mundo está contente, eu em silêncio estou a sofrer. Sem ter um filho, sem ter um filho pra me dar um presente, eu que não tive um pai pra receber. A maioria do meu caminho eu sigo, com esta mágoa que em meu peito vai. Nunca senti um carinho de um filho, e nunca tive a proteção de um pai.